Música Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, daqui a pouquinho tem início a 18ª sessão ordinária. E hoje na Tribuna Livres há apenas um inscrito, Janderson Araújo Rocha, que vai falar sobre o setor da cultura. No grande expediente há 160 itens. São 118 requerimentos para serem discutidos e votados e 42 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 18 itens e 4 deles já têm os pareceres e podem de fato ser votados em plenário. Um destaque é um projeto que cria os conselhos gestores dos centros municipais de educação. E hoje, logo depois da sessão ordinária, também está prevista a realização de uma sessão extraordinária para deliberar dois projetos que tratam da revogação da cobrança da taxa do lixo. Um dos projetos é de iniciativa parlamentar e o outro foi apresentado pela Prefeitura. Caso esses projetos sejam deliberados, eles seguem para análise das comissões permanentes do Legislativo e lá eles ficam durante 30 dias. Só depois é que eles podem, de fato, ser votados aqui em plenário. Então, deixe de acompanhar daqui a pouquinho a sessão ordinária aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal sobre a proteção de Deus, damos para iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos para o pequeno expediente. Oradores têm um pouco tempo perdido, senhor. Não tem? Aqui, aqui, aqui. Chefão, o que você precisar de mim, você fala comigo. O que você precisar de mim, você poder atender, independente de qualquer merda. Eu quero paz com o senhor. Não, eu tenho paz com o senhor. Estamos em paz. Com certeza, senhor. É isso aí, eu não quero... Não, nem eu. Por que não ficar junto? É isso aí, presidente. Você tem a minha palavra. E você também tem a minha. Independente, eu sei. A nossa palavra vale. É claro, não faz clube, não. Não faz clube. Bem, e temos cinco vereadores inscritos. Tem a palavra o vereador. Geleia Protetor, por cinco minutos. Por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Bem, presidente, vem essa tribuna, que ontem aconteceu uma coisa que eu nunca esperava, nunca vi na minha vida. Presidente, camelô de cachorro. Gente, camelô de cachorro. Pessoal vendendo cachorro na praça, presidente. Aqui na Praça Centenário, presidente. Um absurdo. E mais um absurdo ainda, presidente. Que esses cidadãos estavam vendendo cachorro desde a parte da manhã. Ficaram o dia inteiro vendendo cachorro. Se não fosse esse vereador recebeu a denúncia, o Depan também recebeu a denúncia. Por estranho que me aconteça, o Depan não foi lá olhar isso, presidente. É um absurdo. O Depan não foi olhar. Por que será que o Depan não teve tempo de olhar o dia inteiro esses filhotes de cachorro sendo vendido? Gente, é importante dizer uma coisa bem clara. Que esses cachorros não tinham sequer 30 dias de vida. nem os olhos... Eles não conseguiram ainda nem abrir os olhos. Gente, foi um absurdo. Mas graças à GCM, presidente. Acionei a GCM pelo 153, presidente. Imediatamente, aquela praça existia lá mais de cinco viaturas da GCM, presidente. Os covardes, bandidos, presidente, fugiram e largaram os cachorros lá. Por que eles não esperaram? Saíram correndo. Gente, um absurdo. Aqui se encontra, presidente, umas fotos que eles vão oferecendo. E carro a carro. E aqui o carrinho dos camelôs de cachorro. Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, é um absurdo o que eu vi ontem. Um crime que não tenho o que falar. É revoltante. Mas, gente, graças novamente à GCM do nosso município, que na hora conseguiu resgatar quatro vidas. E essas vidas, hoje, presidente, se encontra na clínica, recebendo o tratamento necessário. e vamos buscar uma noção, presidente. Me estranha muito, presidente, é revoltante o DEPAM o dia inteiro recebendo essa denúncia e não foi lá. O que aconteceu? Presidente, eu defendo o prefeito. Todo mundo aqui sabe. Sou a base que todo mundo sabe. mas tem uns erros que acontecem na administração do prefeito que não dá mais para admitir. Defende e defende muito. Muito? Eu não tenho. Eu sempre falei que eu sou guti, guti, guti. Mas tem umas coisas que eu não posso admitir. Quando me provoca, quando vou em cima dos animais, porque antes de ser guti, eu sou um protetor. E o que aconteceu? Ontem foi um absurdo. Uma falta de vergonha do DEPAM de não ter ido na hora que recebeu essa denúncia, ter ido lá olhar e teve que esperar esse vereador ir lá porque as mesmas famílias que sequer procuram esse vereador já tinham se procurado o DEPAM. Ficaram o dia inteiro e tinha oito cachorros. Quando a gente chegamos lá, só encontramos quatro. Mas graças a GCM, já que o DEPAM não teve competência de ir até o local, a GCM então foi lá e, graças a Deus, conseguimos resgatar essas vidas. Então, presidente, é isso. Eu peço para que o líder de governo nos ajude, junto com o vice-líder, a interferir no DEPAM que está passando do limite. Eu vou, não sou obrigado a qualquer dia desse. Eu não quero fazer, judicializar o governo que eu defendo, mas se tiver judicializar, eu vou judicializar para esse DEPAM funcionar. Porque é um absurdo o que fizeram. Eles fazem uma coisa boa no dia, outro dia faz uma porcaria. Aí não dá, gente, não dá. O DEPAM, se tem lá uma veterinária, essa é a diretora veterinária, ela não tem que esperar o outro veterinário. é uma vida que corria risco de vida. E não podia ter tempo. Foi o dia inteiro, gente, foi o dia inteiro até esses cachorros ser, presidente, ser resgatado da mão de uns bandidos, que os cachorros sequer tinham 30 dias de vida. Nem os olhos foram abertos. E aqui, ao lado da Câmara, na Praça 4 Centenário. Então, presidente, mais do que nunca, eu peço a todos, eu peço até o vereador presidente da Comissão do Meio Ambiente, para que a gente oficialize o DEPAM, porque ontem não foi tomada essa providência. Então, eu peço, tenho certeza que vamos fazer, vereador. Obrigado, porque ontem o que aconteceu foi um absurdo. Mas, novamente, eu venho aqui a essa tribuna agradecer à Guarda Civil Metropolitana. Com a palavra, vereadora Márcia Tasquete, cinco minutos. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde a todo o público que nos assiste pela TV Câmara e a todos que estão aqui presentes. O que me fez vir aqui na tribuna agora é falar a respeito de um projeto de minha autoria que foi sancionado pelo prefeito, foi aprovado aqui nessa casa e foi sancionado pelo prefeito, que é o projeto, agora virou lei, é o prontuário eletrônico. Estou muito feliz com a implantação, porque já iniciou a implantação desse projeto, porém, eu vou ter que chegar agora numa segunda etapa, que eu acredito até que não precisaria dessa segunda etapa se nós tivéssemos uma gestão governamental que tivesse um pouco de responsabilidade e compromisso com os nossos munícipes. Por que que eu digo isso? Nós temos hoje o prontuário eletrônico que vai facilitar a vida da população e vai facilitar o rápido diagnóstico, vai facilitar o trabalho do funcionário da saúde, porém, nós temos computadores ultrapassados que travam o tempo todo, então, nós precisamos entender o porquê que isso acontece e temos algo que também muito me preocupa e também muito me estranha, que é uma empresa, na verdade, são duas empresas que vêm prestando esse desserviço para a nossa cidade, que é a Giesp e a GEAP. Eu, inclusive, pergunto aqui para os vereadores, será que essas empresas possuem algum padrinho político na nossa cidade? Porque são duas empresas que não prestam serviço, elas prestam desserviço, tendo em vista que são contratos milionários para a educação e para a saúde e não funciona, porque o tempo todo trava, é um tipo de programa, é um tipo de trabalho que ele mais trava do que funciona. Uma outra situação que é muito preocupante é que estão utilizando provedores que não são de Guarulhos, que não estão instalados na nossa cidade, então eu quero muito saber se essas empresas, a Giesp e a GAP, que aliás eu vou fiscalizar esses contratos muito bem fiscalizado, eu vou fiscalizar o porquê essas empresas estão dentro da nossa cidade e o porquê essas empresas que não prestam um serviço de forma rápida, de forma correta, foram recontratadas, porque elas já estavam na cidade prestando um serviço de péssima qualidade, que eu chamo de desserviço, porém, elas foram agora recontratadas, ou seja, agora elas estão novamente com dois outros contratos milionários na nossa cidade, prestando um desserviço para a população, tanto na área da saúde pública, como na área da educação pública, e eu vou fiscalizar e vou investigar, muito bem investigado esses contratos, então eu gostaria de aproveitar e pedir aqui aos demais vereadores que acompanhem também se existe aí algum padrinho político nessas empresas, porque elas estão aqui fazendo um desserviço e ninguém levanta a mão para dizer que essas empresas não devem estar dentro da nossa cidade, viu vereadores, nós temos que observar o que está acontecendo, vamos gravar bem o nome das empresas para a gente entender quem é o padrinho político, eu vou investigar, GESP e GAP, quais os critérios que foram adotados para contratar essas empresas e quem é o padrinho político se é que há, porque eu vou investigar isso, é isso gente. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá, cinco minutos. Boa tarde a todos que nos assistem, os internautas, aos presentes, às vereadoras, vereadores e ao presidente. Bom, hoje o vereador, o vereador me perguntou por que que eu estou de lilás, eu estou de lilás porque é o agosto lilás, o agosto que combate a violência contra a mulher. Por isso, na minha primeira fala, eu gostaria de refletir, infelizmente, sobre uma questão que o Brasil deveria ter banido, porque a lei Maria da Penha é uma das leis mais completas do mundo, porém, está aumentando o feminicídio, está aumentando o assédio sexual, o assédio no mundo do trabalho, e, então, felizmente, o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, foi afastado por assédio sexual às funcionárias da Caixa. E a Caixa vai criar um programa também do agosto de lilás, à conscientização e pelo fim da violência contra a mulher. Vereadores, o que eu estou falando ocorre também a denúncia de que em várias câmaras há assédio às funcionárias. Eu acho que os homens têm que prestar atenção porque isso é grave. A mulher trabalha e deve ser respeitada. E a violência contra a mulher deve ser banida do Brasil. O Brasil é o quinto país com maior índice de violência. Mas vou refletir agora sobre os tipos de violência. bom, todo mundo pensa que violência é violência sexual, violência física. Mas muitas vezes a violência ela começa na violência psicológica. Ah, você não faz a comida igual a minha mãe. Você é feia, é gorda, não é? A violência psicológica leva muitas mulheres à morte. É uma morte lenta. E eu vou falar depois sobre outro tipo de morte. A violência psicológica quebra a autoestima da mulher. Guarulhos é uma cidade que está crescendo não só a violência psicológica como a violência sexual. Em 2021 nós tivemos aproximadamente 286 casos de estupro. lesão corporal vereadores 2.434 e feminicídio 45. Isso é o que se diz porque muitos casos não são registrados. E para terminar eu gostaria de falar sobre outro tipo de violência. A violência da fome no Brasil cresceu a fome e o brasileiro além de cobrar feijão quebrado agora em vez de carne está comprando pele de frango. Então vereadores e vereadoras a fome e a insegurança alimentar é algo que nós precisamos de ficar atentos. E não se esqueça domingo dia 7 de agosto completará 16 anos da lei Maria da Penha. Homens não se bate nem com flor em mulher porque a lei Maria da Penha mete a colher. Com a palavra o vereador Rafael Acosta cinco minutos. Boa tarde a todos vereadores vereadoras presidente a todos que nos acompanham aqui. Esse vereador está subindo aqui hoje na tribuna revoltado chateado com a foto de policiamento na região da Cumbica não só na região da Cumbica mas também na região do presidente Dutra e também do Enocop. Eu fiz algumas reuniões mas nada foi feito até hoje. a região da Cumbica todos os dias está tendo assaltos. As pessoas estão com medo de abrir seus comércios as pessoas estão com medo de deixar os filhos ir para a escola ir para a faculdade está um absurdo é uma falta de respeito todos os dias está tendo assalto na região até quando vamos ficar assim até quando esse vereador está fazendo a parte dele mas não depende desse vereador na parte de segurança pública infelizmente está muito triste a região da Cumbica na quantidade de assaltos receber reclamações tanto de moradores para que a gente pudesse fazer alguma coisa região da Cumbica presidente Dutra Enocop Parque São Luís infelizmente está um absurdo nós não temos um patrulhamento nós não temos a polícia militar para fazer nada então até quando iremos ficar assim os comerciantes estão com medo eles estão abrindo os comerciantes porque eles precisam abrir mas está difícil vereador Geraldo muito difícil são 42 dias de assaltos na região da Cumbica até quando nós vamos ficar assim infelizmente a população está revoltada está revoltada eu estou na rua todos os dias e os comerciantes os moradores falam nós vamos ter que agir de alguma forma logicamente que nós não queremos que eles façam nada porque teríamos que ter o patrulhamento da polícia militar mas infelizmente se os comerciantes os moradores pegarem fazer alguma coisa vereador André Alves fica muito difícil aí você pega um rapaz desse aí acaba fazendo uma situação desagradável até quando a gente vai ficar sem patrulhamento a gente com falta de segurança então esse vereador está fazendo essa parte nós estamos cobrando já fomos na polícia militar já fomos na GCM e nós esperamos que o patrulhamento na região da Cumbica nos demais bairros que foram citados possam começar a aparecer porque o que está aparecendo hoje é vagabundo é bandido ladrões e nós estamos cansados disso então fica a minha indignação aqui presidente com essa falta de patrulhamento falta de segurança pública no bairro da região da Cumbica e os demais muito obrigado presidente obrigado a todos que Deus abençoe com a palavra o vereador Wesley Casaforte cinco minutos muito boa tarde senhoras e senhores hoje hoje venho essa tribuna com muita tristeza diante diante do decorrido do último domingo aonde uma menina de 10 anos Bárbara Vitória de Belo Horizonte do estado de Minas Gerais foi até a padaria próximo da sua residência como muitos aqui já foram no passado me recordo quando criança quando meu pai a minha mãe às vezes me pedia pra poder ir na venda pra buscar um leite pra buscar um pão e eu me recordo que ia com muita alegria essa menina infelizmente foi até a padaria e os vídeos relatam que ela sai ela cena dando tchau possivelmente pra pessoa que estava no caixa da padaria e quando retorna pra casa ela desaparece e é encontrada dois dias depois infelizmente sem vida e aparentemente com agressões sexuais Bárbara Vitória uma menina de 10 anos sou pai de dois filhos inclusive o meu filho mais novo completa no dia de hoje 3 anos de idade é triste quem é pai quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando quem é avô quem é avó sabe do que eu estou falando cadê os nossos deputados federais qual a atitude que está tendo quantas vezes terão casos como esse até quando talvez as pessoas vão perceber quando passarem por isso e a gente pede a Deus que isso não aconteça tem que ter punição severa tem que ter atitude pra que isso não decorra mais dentro do nosso país é vergonhoso enquanto ficar essa lei frouxa vai continuar repercutindo esses casos dentro do nosso país eu me coloco eu falo muito pras pessoas que a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro tenta imaginar como que está a mãe dessa criança nesse momento eu só peço que Deus possa confortar o coração dessa mãe do pai e da família e dos amigos e que nosso país tenha atitude e que as pessoas se lembrem que precisamos de pessoas do bem que precisamos de pessoas que tenham comprometimento e sensibilidade pela vida humana que Deus abençoe a todos tendo em vista o termo do tempo regimental do pequeno expediente passamos a tribuna livre onde temos um orador escrito com a palavra o senhor Janderson Araújo Rocha por 10 minutos para falar sobre o antigo prédio da Câmara Municipal e o plano Municipal de Cultura tem a palavra por 10 minutos boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas antes de começar a contagem do meu tempo eu gostaria da atenção de todos os vereadores uma vez que a fala é direcionada a todos me chamo Janderson Rocha sou morador da cidade de Guarulhos do bairro dos Pimentas Vila Nime e estou representado hoje o Conselho Municipal de Cultura de Guarulhos e minha fala é destinada a uma situação referente ao prédio hoje eu trouxe ela escrita e gostaria muito de contar com a colaboração de todos porque até por uma questão de ética ficar conversando durante um discurso pega mal bom senhores agradeço a oportunidade de fazer o uso da tribuna para falar de cultura e direcionado a vossas excelências que até então nos representam nesta casa hoje estou aqui quanto vice-presidente do Conselho Municipal de Culturas eleito pela sociedade civil para representar os interesses e direitos culturais da nossa cidade e venho fazer um apelo a minha fala pretende evidenciar aspectos dos direitos culturais enquanto direito social fundamental bem como requer a essa casa apoio para que junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais possamos garantir esses direitos a Constituição Federal aborda os direitos culturais em seu artigo 215 abro aspas o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais nobres vereadores já é cedisso que essa casa aprovou o projeto de lei 7.834 de 6 de julho de 2020 de cunho cultural o qual é de autoria do Poder Executivo Municipal e fez-se sancionado nesta lei no seu artigo primeiro institui o Plano Municipal de Cultura de Guarulhos e outras providências para o deceno de 2020 a 2029 nesse sentido o Plano Municipal de Cultura é um documento de planejamento para execução dos norteadores do aparato cultural da cidade que possui força de lei sendo assim ele é composto por eixos e diretrizes os quais devem ser cumpridos para o aprimoramento e estrutura cultural da cidade a partir deste documento o poder público e a sociedade civil uniram forças para aprimorar a gestão cultural adequar a respectiva infraestrutura promover a produção e a fruição cultural em sua diversidade além de proteger e valorizar a memória e o patrimônio cultural da cidade entre outros direitos culturais a construção do plano é fruto de parceria entre sociedade civil e o poder público a partir das demandas dialogadas que ocorreram em conferências municipais culturais e nos foros culturais repito senhores a lei é de autoria do próprio poder executivo contrariando a lei que prevê expressamente a transformação da antiga instalação da Câmara Municipal de Guarulhos em um espaço para atividade de formação produção promulgação cultural o poder público fez a alocação da Secretaria de Segurança e muito gera estranheza que esta casa que tem por obrigação fiscalizar e fazer valer a lei não se posicionou motivo esse que me fez estar aqui nessa tribuna senhores vereadores peço senhores que observem a constrangedora situação peço que cobrem um poder executivo que respeite um plano municipal de cultura ora senhores vereadores o prédio que foi todo reformado com recursos federais cuja atuação prevê a sua utilização para a cultura da cidade e hoje 80% do prédio está sendo utilizado está sem utilização e sendo depredado um espaço prometido por diversas vezes para a classe artística uma conquista que estava consolidada a partir do plano municipal de cultura aprovado em conferência assinada pela prefeitura e aprovado por esta casa legislativa é de notório saber que a cultura sofreu grandes consequências com a pandemia e vem sofrendo ainda vejamos que no congresso federal teve uma disputa acirrada para a aprovação da lei Aldeblanc e Paulo Gustavo que graças às manifestações populares e artísticas foram aprovadas não sendo diferente aqui na nossa cidade foram enviadas por diversas vezes notas de repúdio e cartas enviadas do conselho solicitando respostas às demandas promovidas por artistas locais que se houvessem respostas até mesmo para essa casa vejamos temos um plano municipal com força de lei que sequer é respeitado pelo próprio poder executivo da cidade o conselho valendo as suas atribuições vem respeitosamente a vossas excelências requerer o apoio para valer o plano municipal de cultura na sua íntegra somos contrário à destinação do prédio da Getúlio Vargas para guarda civil pelo fato de já estar pautado no plano municipal de cultura aprovado pelo executivo desta casa acreditamos no poder da arte e cultura para a revitalização dos espaços considerados abandonados e em falar em abandonos solicito que vossas excelências também façam uma visita ao prédio solicitamos também a vossas excelências respeito e um olhar mais afetuoso para os artistas e os fazedores de cultura da nossa cidade contamos com a colaboração dos senhores para que possamos aumentar a verba da cultura veja que o valor hoje despendido pela cultura só pode manter o funcionalismo público sem ao menos abrir editais ou chamamentos para beneficiar a população cultural guarulhense gostaria de contar com os senhores para descentralizar o aparelhamento cultural de Guarulhos também vejamos o bairro dos Pimentas um dos maiores bairros de Guarulhos de acordo com o último levantamento da conferência só tem um aparelho cultural sendo que o centro de Guarulhos tem 12 ou seja não podemos contar com um espaço direcionado à cultura em Guarulhos e como podemos observar estamos avançando para o desmonte da cultura da nossa cidade sem mencionar a falta de manutenção dos patrimônios tombados senhores e não é difícil comparar também se a gente olhar para o município de São Paulo foi destinado 11 milhões de fomento à periferia e Guarulhos não tem 200 milhões para nem que seja beneficiar 20 projetos de 10 mil nesse sentido reitero o pedido de apoio desta casa para que junto ao conselho de políticas culturais façamos valer o plano municipal de cultura já deliberando ao poder executivo a utilização do antigo prédio da câmara na sua totalidade bem como direcionando verbas para a cultura nesses termos agradeço a atenção de todos espero que esta casa tenha esse olhar para a sociedade artística e cultural da nossa cidade bem como façam deliberações para beneficiar o povo guarulhense que muitas das vezes tem a cultura e suas diversas linguagens como forma de ganhar pão reitero os agradecimentos senhores estou à disposição desta casa obrigado passamos então para a ordem do dia não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre passamos para o grande expediente seu secretário para a leitura item primeiro item primeiro leitura discussão e votação do requerimento 1575 de 2022 requer informações sobre o CEP 072 32090 que possui dois nomes de endereço autor vereador André Alves em discussão encerrada a discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam encerrada a votação aprovada em caminhos item 2 pela ordem seu presidente pela ordem pelo artigo 151 dois minutos seu presidente seus vereadores eu só gostaria de utilizar a palavra aqui pelo artigo 151 de forma muito breve até para saudar a fala aqui do Janderson Araújo Rocha que é o vice-presidente do conselho municipal de cultura da nossa cidade assiste razão a ponderação comunico a essa casa e aqueles que nos assistem que tem uma decisão judicial entrei com uma ação na justiça tivemos uma vitória para que a prefeitura determinando a prefeitura que o prédio da antiga câmara municipal seja utilizado com a finalidade que consta na lei municipal do plano municipal de cultura ou seja um centro de cultura naquele local e o prefeito poderia até dizer olha não tem recurso eu não consigo fazer mas na verdade está pronto inclusive eu estive na semana passada em vistoria lá nós temos um cineclube onde era o antigo plenário da câmara todo reformado com ar condicionado com equipamentos de última geração do cineclube com as poltronas com tudo que foi comprado e nós estamos há seis anos que o prefeito não toma nenhuma decisão sobre aquele prédio pior do que isso como a política de limpeza entre aspas de manutenção da praça que foi a preocupação se fez lá uma ação de colocar um destacamento das motos do trânsito da Secretaria desculpa da Secretaria de Segurança Pública eu estive lá na verdade virou um local onde a própria GCM que está lá não ocupa todo o prédio ocupa duas salas no máximo e nós temos lá o interesse da população com cineclube com área para exposição com tudo pronto para funcionar e o prefeito se recusa a tomar uma decisão ali talvez ele não queira fazer porque foi algo da nossa última passagem pela Secretaria de Cultura que deixamos aquele prédio faltando apenas ligar um trifásico que por atraso da bandeirante energia e nós não queríamos fazer de forma assodada para não transparecer naquele momento um uso eleitoral no ano de 2016 isso foi feito no final de 2016 para 2017 e até agora o prédio não foi utilizado e a comunidade de produtores culturais as pessoas interessadas tem cobrado muito então gostaria aqui de deixar registrado a nossa concordância com a fala do Janderson aqui o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e dizer que o prefeito erra ao não investir em cultura o prefeito está errando não sei do que ele tem medo dê voz aos produtores culturais dê voz aos artistas da cidade para que a gente possa efetivamente ter a nossa cidade com a volta de políticas públicas de cultura então gostaria de deixar registrado a minha concordância e estamos cobrando que a nossa que a decisão do judiciário na nossa ação que ela seja cumprida o prefeito não pode ficar protelando recursos para não cumprir o que o judiciário já disse aquele prédio tem investimentos carimbados do governo federal à época de cultura para a finalidade que se destina ou seja um centro de atividades culturais com o Cineclube então só peço aqui que a gente também ecoe essa justa reivindicação dos movimentos culturais da nossa cidade muito obrigado item 2º item 2º secretário para a leitura item 2º leitura discussão e votação do requerimento 1601 de 2022 requer informações sobre as linhas de ônibus que circulam no corredor de ônibus do anel viário autor vereador capitão fabião em discussão e encerrada discussão e votação os vereadores favoráveis permaneçam comissão os contratos de manifesto encerrada votação aprovada em caminhos item 3º item 3º leitura discussão e votação do requerimento 1678 de 2022 requer informações sobre o processo solicitatório para aquisição de uniforme dos alunos da rede escolar municipal para o ano em curso autor vereador doutor laércio sandes em discussão e encerrada discussão e votação vereadores favoráveis permanecem comissão os contratos de manifesto encerrada votação aprovada em caminhos item 4 item 4 leitura discussão e votação leitura discussão e votação do requerimento 1679 de 2022 requer informações sobre as empresas integrantes do consórcio Guarupaz que recolheram o ISSQN para o tesouro municipal desde janeiro de 2017 autor vereador doutor laércio sandes em discussão e encerrada discussão e votação os vereadores favoráveis permanecem comissão os contrários se manifestem encerrada a votação aprovada em caminhos item 5 item 5 leitura discussão e votação do requerimento 1680 de 2022 requer informações sobre o contrato firmado entre a municipalidade a CDR Pedreira ou coligada especificamente no que concerna o destino do lixo da cidade autor vereador doutor laércio sandes em discussão encerrada discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem encerrada aprovada em caminhos pela ordem vereador welles pelo 151 dois minutos tem a palavra boa tarde presidente boa tarde os nobres pares eu venho aqui reforçar uma denúncia que eu fiz agora há pouco ali na unidade de saúde UBS Jardim Cumbica 1 eu estive lá vereador Laércio Sandes conforme havia dito na última sessão que nós tivemos fui fiscalizar a denúncia de médicos que tem chegado mais cedo no posto de trabalho e sai mais cedo tem chegado mais tarde sai mais cedo e vai para uma academia em frente da unidade vai malhar vereador Lucas vai malhar na academia e chegando lá hoje eu pedi para a unidade a escala de plantão sabendo que nós temos uma lei municipal lei 7.567 2017 que fala de uma forma muito clara que em todo estabelecimento de saúde no município tem que haver uma escala de plantão e negaram a escala para esse vereador não quiseram me dar a escala além de não estar ainda negaram agora se negaram para um fiscalizador para um vereador imagina a população e aí toda semana a população vem cobrar a população envia mensagens com certeza não é só para mim mas para todos vocês porque falta médico falta médico falta médico e nessa unidade vereador Celestino nessa unidade o quadro de médicos está completo e o médico não aparece o que acontece e por que porque não quiseram me mostrar a escala ou tem alguém acobertando médico porque o mesmo povo que paga o salário do vereador também paga o salário dos médicos respeito muito respeito a essa profissão que é muito honrosa mas esses médicos pilantras precisam sair da nossa cidade quer fazer o que quer vai trabalhar na iniciativa privada mas o que eu puder fazer eu vou para cima desse tipo de profissional obrigado item sexto secretário para a leitura item sexto leitura, discussão e votação do requerimento 1681 de 2022 requer informações sobre o aditamento e ou ajuste e reajuste no contrato de coleta de lixo da cidade com o consórcio Limpa Guarulhos autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada discussão e votação os vereadores favorados permanecem com missão os contrários de manifesto cerrada a votação aprovada em caminho pela ordem do vereador geleia protetor presidente pelo 5-1 dois minutos sem a palavra senhor presidente senhoras e senhores vereadores público que nos assiste pela TV Câmara gente presidente venha a essa tribuna porque tem uns malditos procurando ainda alguns vereadores solicitando que alguns vereadores venham falar com esse vereador a questão de devolver os galos esses malditos podem ter certeza que não vai ser devolvido galo nenhum os galos estão tudo sobre a tutela desse vereador e os galos já está tendo o conforto que eles merecem não vão mais servir de palhaçar para esses bandidos picareta aqueles galos de volta então pare de procurar os vereadores porque ninguém vai fazer esse vereador a não ser o poder judiciário a devolver esses galos é isso presidente item sétimo secretário para a leitura item sétimo leitura, discussão e votação do requerimento 1682 de 2022 requer informações sobre o processo solicitatório o ato de preço e cópia integral do PA 3502 de 2022 autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada discussão e votação os vereadores favoritos permaneçam como estão contrato de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item oitavo pela ordem, presidente pela ordem, vereador só justificando a ausência do vereador Jorginho Mota compromissos partidários aniversário compromissos partidários presidente obrigado compromissos partidários está registrado e e super avisado e registrado item oitavo item oitavo leitura, discussão e votação do requerimento 1683 de 2022 requer informações sobre a quantidade de alvará de movimentação de terra autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada a discussão e votação vereadores favoritos permaneçam como estão os contratos de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item nove item nove leitura, discussão e votação do requerimento 1684 de 2022 requer informações sobre as licenças de funcionamento para atividade comercial industrial e serviços autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada a discussão e votação os vereadores favoritos permaneçam como estão os contratos de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item décimo item décimo leitura, discussão e votação do requerimento 1685 de 2022 requer informações sobre a alvará de construção autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada a discussão e votação os vereadores favoritos permaneçam como estão os contratos de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item onze item onze leitura, discussão e votação do requerimento 1686 de 2022 requer informações sobre a UBS e cavadas autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada a discussão e votação os vereadores favoritos permaneçam como estão os contratos de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item doze item doze leitura, discussão e votação do requerimento 1687 de 2022 requer informações sobre o esterilizador da UBS e cavadas autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão e cerrada a discussão e votação operadores favoritos permaneçam como estão os contrários se manifestem cerrada a votação aprovada em caminhos item treze item treze leitura, discussão e votação do requerimento 1688 de 2022 requer informações sobre os profissionais que trabalham na farmácia da UBS da UBS autor, vereador doutor Lércio Sanches é dezoito em discussão cerrada a discussão e votação o vereador o vereador favorito permaneça comissão dos contrários de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item catorze item catorze leitura, discussão e votação do requerimento 1689 de 2022 requer informações sobre o número de atendentes do SUS na UBS e cavalos autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão cerrada a discussão e votação o vereador favorito permaneça comissão dos contrários de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos item quinze item quinze leitura, discussão e votação do requerimento 1690 de 2022 requer informações sobre alvará de construção comercial e fiscalização de obras autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão cerrada a discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários de manifesto cerrada a votação aprovada em caminhos dezesseis item dezesseis leitura, discussão e votação do requerimento 1691 de 2022 requer informações sobre alvará de construção industrial e fiscalização de obras autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão em discussão encerrada a discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários de manifesto encerrada a votação aprovada em caminhos item dezessete item dezessete item dezessete leitura, discussão e votação do requerimento 1692 de 2022 requer informações sobre alvará de construção desde janeiro de 2017 autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão encerrada a discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem encerrada a votação aprovada em caminhos item dezoito item dezoito leitura, discussão e votação do requerimento 1693 de 2022 requer informações sobre financiamento sobre licenciamento de obras na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão encerrada a discussão e votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários de manifesto encerrada a votação aprovada em caminhos item dezenove item dezenove leitura, discussão e votação do requerimento 1695 de 2022 requer informações sobre as atividades de altos níveis de decibéis da empresa G-Truck implementos rodoviários Eireli autor, vereador doutor Lércio Sanches em discussão encerrada a discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários de manifesto encerrada a votação aprovada em caminhos Item 20. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 1699 de 2022. Requer informações sobre o certame para contratação de controladores de acesso. Autor, vereador Miguel Martelo. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam comissão. Contratos de manifesto. Cerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 21. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 1700 de 2022. Requer informações sobre os contratos vigentes na Secretaria de Educação. Autor, vereador Miguel Martelo. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam comissão. Os contrários se manifestam. Cerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 22. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 1701 de 2022. Solicita a cópia de inteiro teor do processo administrativo que trata do edital do pregão eletrônico 458 de 2021. Autor, vereador Miguel Martelo. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 23. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 1702 de 2022. Requer informações sobre os contratos vigentes com valores superiores a R$ 10 milhões na Secretaria de Educação. Autor, vereador Miguel Martelo. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 24. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 1717 de 2022. Requer informações sobre a distribuição de ovos de Páscoa. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação do requerimento 1718 de 2022. Requer informações sobre o quadro de médio para atuar no HMCA. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 26. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 1719 de 2022. Requer informações sobre o corredor de ônibus na Avenida Jamil João Zarif. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 27. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 1722 de 2022. Requer informações sobre a rede coletora de esgoto na rua Vanderlei Pretini, no Parque Continental 3. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 28. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 1732 de 2022. Requer informações sobre o estudo desenvolvido pela Secretaria de Educação para levantamento de crianças com deficiência auditiva na rede pública de ensino. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 29. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 1733 de 2022. Requer informações sobre os valores gastos com agentes de publicidade. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 30. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 1734 de 2022. Requer informações sobre os valores pagos agentes de publicidade. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 31. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 1735 de 2022. Requer informações sobre o contrato de tapa-vala e recuperação de solo asfáltico. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. 32. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 1736 de 2022. Requer informações sobre estudos para a construção e melhoria de uma quadra esportiva no Jardim Leila. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Em discussão e cerrada, discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam comissão dos contratos de manifesto. Cerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 33. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 1737 de 2022. Requer informações sobre as cabines para o exame de fonodiologia e otorrino-laringologia. Autor, vereador Dr. Lércio Sandes. Pela ordem, presidente. Sr. Presidente, para encaminhar, Sr. Presidente. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar. Em votação, tem a palavra. Senhoras e senhores, colegas vereadores, público presente, eu não poderia deixar de me manifestar de forma pública neste requerimento que eu apresentei, dentre alguns que estão sendo lidos. E aqui eu venho falar mais uma vez da vergonha, do descaso que ocorre na parte da Secretaria da Saúde. Aqui o Hélito já muito bem falou sobre médicos que estão marcando o seu ponto e não estão efetivamente desenvolvendo o seu trabalho. Aqui, a meu ver, isso é, passa de um crime, porque cabe, inclusive, a respectiva sindicância no Conselho Regional de Medicina. Porque não é de se aceitar que um médico que venha a exercer o seu ofício está lá para marcar o seu ponto e ir embora. Então, nós temos aqui médicos que vêm trabalhar, não faz o seu devido serviço, a Secretaria de Saúde, o seu secretário, a diretoria, as gerências e tudo mais, que não fiscaliza, não toma providência. Como este caso aqui, que eu também vou fazer referência, a máquina de tratamento de fonoaudiologia e otorrinolaringologia do CEMEG, que era na Vila Augusta e agora está na Avenida Salgado Filho, fazem dois anos, dois anos que esta máquina está quebrada. Dois anos. E a profissional de saúde está indo lá, os profissionais vão lá trabalhar, vão para casa e voltam. Não tem o que fazer. Isto é uma vergonha para quem administra essa cidade e não sabe resolver o problema de uma máquina de exame de fonoaudiologia. Para tratar dos nossos idosos, dos nossos trabalhadores, das nossas crianças, que é para isso que serve este equipamento, para aferir a perda auditiva, o comprometimento, a definição de aparelho, se for o caso, para ser recomendado aos pacientes guarulhenses. Então a gente vivencia um descalabro na administração do governo Gutt, uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade ao extremo. Onde já se viu um equipamento que não tem manutenção, não tem reparo, não tem contrato, não tem o aferimento, para saber se de fato este maquinário pode atender ainda, ou se é o caso de comprar, terceirizar, enfim. Precisa resolver o problema, senhor prefeito. Não basta ficar só fazendo live para a população e mentindo de forma descarada. Mentindo. Só que a verdade não explica para a população. Aqui eu estou falando de um tratamento, aquele que precisa fazer o tratamento e o CEMEG não tem como atender. Mas tem lá o funcionário, só que o funcionário não pode atender porque não tem estrutura de trabalho. É esta a realidade que ocorre na cidade de Guarulhos com relação à pasta da saúde. Em todos os setores. Quando não, nós temos médico de férias, médico doente. E por que doente? Porque não tem condição de trabalho. E aqueles que ainda insistem em trabalhar, alguns estão pedindo demissão do serviço público. Então, a saúde da cidade de Guarulhos, eu nunca vi uma saúde na UTI ao extremo, como está ocorrendo na cidade de Guarulhos. E isso é responsabilidade do prefeito, que esteve aqui como vereador e cobrava, e cobrava constantemente. Só que agora ele está sendo campeão de conseguir ser pior do que a encomenda. Então, eu estou falando aqui de uma cabine de exames audiológicos quebrados, sem contrato de manutenção. Quero saber dos atendimentos dessas pessoas, qual o número de pessoas que procuraram atendimento, qual o encaminhamento que o Poder Público está fazendo, para cobrar a providência do Ministério Público, a depender da resposta. Porque o Ministério Público também não pode ser omisso nesse tipo de situação. O Ministério Público é conivente. Conivente com esse descaso da saúde pública na cidade de Guarulhos. Graças a Deus, eu não dependo da saúde pública, porque eu posso pagar convênio. Só que a maioria da população não tem condição. E aí a gente dispor de certas estruturas públicas, tendo custeio com funcionário e tudo mais, só que você não dá condição para atender a população. Isso é uma irresponsabilidade, tanto do prefeito, como do secretário da saúde, que é médico, doutor Ricardo Rui, e que precisa chamar a responsabilidade para si e tomar uma providência. Quando eu fiquei sabendo desta situação, um equipamento quebrado há dois anos, é uma vergonha. É uma vergonha para toda a cidade e também para esse legislativo, que, através da Comissão de Saúde, precisa convocar o secretário para dar resposta sobre esta situação. Como foi também ontem, lá na UBS do Jardim Acácio, eu fiz uma diligência. Lá tem cinco equipes para atender a população. Não tem nenhum médico nessas cinco equipes. Desde fevereiro, que está sem médico naquele equipamento. E aí vem a secretaria dizer que está fazendo atendimento através de horas extras dos funcionários no dia de sábado. Um grande desrespeito. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para um prefeito que se tornou, neste ano, habituado a viajar e esquecer dos problemas da cidade de Guarulhos. Então, fica aqui a minha cobrança, o meu repúdio de público, e que o prefeito precisa mostrar que, de fato, é prefeito. Não basta só ter o rótulo de prefeito. Precisa prefeitar, precisa administrar ao bem da população, não ao bem do seu interesse político. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contratos e manifestos. Encerrado a votação, aprovado em caminhos, pela ordem do vereador-geral Celestino. Senhores vereadores, senhor presidente, eu solicito a vossa excelência a suspensão, nada mais que dez minutos, para uma reunião de lideranças na sala de reunião com os senhores vereadores. Defiro o pedido de vossa excelência, dez minutos, está suspensa a sessão. Reaberto os trabalhos. Bom, ninguém pediu? Ninguém pediu? Não. Verificação não. Tem que pedir. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que vossa excelência verificasse o quórum, por gentileza. E tendo em vista, tendo em vista, não temos número legal, dou por encerrada a presente sessão. Música Legenda Adriana Zanotto